E aí ó, essa aí é a feminina, enquanto muitas mulheres estão por aí gastando o dinheiro da pensão do filho Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão do filho que o marido dá, essa daqui tem coragem Eu topei esses dois caminhos, é um hino O que é isso? Obrigado.